Ela utilizou o leite de magnésia por 5 anos e nesse vídeo ela tá pedindo, pelo amor de Deus, não faça isso com a sua pele porque ela está muito arrependida, a pele dela simplesmente estragou e a maneira com que ele vai estragar a sua pele, praticamente assim, não tem volta Oi, eu sou a Ana, que a gente fala sobre acne e eu venho criando conteúdo pra vocês aqui desde 2020 sobre o que a gente pode usar pra tratar a acne e por algum motivo eu nunca falei sobre o leite de magnésia mesmo sabendo que as pessoas usam, mesmo que não seja algo pra pele necessariamente mas assim, as pessoas usam muitas coisas na pele que não foram feitas, não foram inventadas não são produzidas para serem usadas na nossa pele Vocês vão me perdoar porque eu não sei onde eu coloquei o print da pergunta da caixinha onde me perguntaram sobre o leite de magnésia mas eu achei que é um assunto tão importante que eu não posso deixar de falar aqui no canal e eu tive que vir aqui e gravar esse vídeo pra vocês então a resposta da caixinha de hoje vai ser responder numa caixinha onde me comunicaram que estavam usando o leite de magnésia pra controlar a oleosidade do rosto e que estava funcionando Leite de magnésia é o tipo de coisa que vira e mexe, viraliza que as pessoas começam a falar mais sobre e não é o caso nesse momento mas eu encontrei alguns vídeos, relatos, experiências na internet sobre nossa, por que que ninguém fala sobre o leite de magnésia? nossa, por que que ninguém fala que dá pra controlar a oleosidade do rosto com leite de magnésia? é uma técnica que muitos maquiadores usam ou pessoas que trabalham com maquiagem, né? de fazer maquiagem e ficar maquiada por muito tempo usam o leite de magnésia pra controlar a oleosidade da pele enquanto estão usando ali a maquiagem mas uma coisa que é muito importante eu falar aqui pra vocês é que funciona o leite de magnésia controla a oleosidade da pele mas a longo prazo ele vai estragar a sua pele e a maneira com que ele vai estragar a sua pele praticamente assim não tem volta o leite de magnésia é basicamente um antiáceo ele é usado pra quando a gente tem azia, a gente tem problema de estômago a gente toma o leite de magnésia pra se sentir melhor e pra gente entender aqui como ele vai interagir na nossa pele a gente tem que entender o pH dele o pH do leite de magnésia é alcalino então ele vai aí de 10,5 a 11,5, 12 e isso quer dizer que é uma substância alcalina bastante forte um pH bem alto, tá? o pH da pele, por outro lado, ele vai de 4,5 a 5,5 então é um pH ácido e esse pH da pele de 4,5 a 5,5 é muito importante pra nossa pele porque ele desempenha várias funções o pH ácido da pele, ele ajuda a manter a barreira protetora da pele íntegra e essa barreira protetora da pele é o que vai ajudar a manter vírus, bactérias todo tipo de patógeno fora da nossa pele então se você tem um machucado na pele tem uma espinha aberta na pele enfim, a pele consegue se recuperar a bactéria não consegue sobreviver ali por muito tempo o pH também é muito importante pra manter a barreira protetora da pele bem hidratada e esse pH equilibrado da nossa pele de 4,5, 5,5 ele vai ser o que ajuda a prevenir a irritação da nossa pele então a maioria dos produtos que vai ter um pH um pouco mais diferenciado da pele a pele meio que já tá preparada pra receber essa agressão aí mas ao mesmo tempo a maioria dos produtos de skincare são formulados no pH da pele inclusive quando a gente quer utilizar algo que é bastante gentil pra nossa pele há linhas de skincare dedicadas ao pH 5, por exemplo que é a linha de Alcerin, por exemplo, a linha pH 5 por isso que esse tipo de hidratante, esse tipo de produto é bom pra nossa pele ele mantém esse manto ácido aí intacto aí o que acontece quando você usa um dente de magnésio na sua pele você muda o pH da pele mesmo que temporariamente e o que pode acontecer quando a gente muda o pH da pele a pele fica mais propensa à irritação fica mais propensa à proliferação de bactérias fica mais propensa a ficar doente por causa dessa quebra, né, do manto ácido na nossa pele a gente passa de ácido pra alcalino muito rápido aí você me diz ah, mas de vez em quando não tem problema você utilizar o leite de magnésio é aquela história, gente toda vez que a gente usa uma coisa que parece ser boa demais pra ser verdade é porque é, tá vai dar aquela sensação de melhora imediata da pele vai dar aquela sensação de ah, a minha oleosidade tá controlada então eu vou ter menos acne, né porque a gente tem essa noção de que o excesso de oleosidade é uma das coisas que tá presente, né na comedogênese da acne só que, por outro lado você tá interrompendo o funcionamento normal da barreira produtora da sua pele e apesar de que ela seca essa oleosidade ou ela evita que a sua pele produza sebo ele também tá destruindo a capacidade da pele de se proteger contra a proliferação de bactérias de se proteger contra agressores externos então mesmo que ela deixe de produzir o sebo ou controle essa produção de sebo você tá desequilibrando ela por outro lado e mesmo que você tenha pele oleosa esse óleo da pele é muito importante pra manter a função da barreira produtora da pele também inclusive eu encontrei um vídeo de uma querida aqui no YouTube tá em inglês eu vou deixar pra vocês o link nos comentários fixado nos comentários se vocês quiserem escutar o relato dela ela utilizou leite de magnésia por 5 anos e nesse vídeo ela tá pedindo pelo amor de Deus não faça isso com a sua pele porque ela está muito arrependida a pele dela simplesmente estragou então ela passou de uma pele que era oleosa pra uma pele que é seca não consegue hidratar por nada nesse mundo está cheia de cravos abertos e fechados e simplesmente não é a mesma pele não tem o mesmo vício não tem a mesma saúde é uma pessoa que trabalha fazendo maquiagem ali com a imagem então ela realmente sente falta hoje em dia de uma pele mais viçosa mais bem hidratada porque mesmo que valeu a pena controlar essa oleosidade que ela tinha agora ela tem outros problemas que ela tá tendo que lidar e ela não tá conseguindo voltar à pele que ela tinha antes então o leite de magnésia é uma dessas coisas que a gente pode se sentir tentada a tentar e quando a gente usa uma vez e vê um resultado bom a gente quer usar mais vezes mas é por isso que a gente tem que entender gente esse produto não foi projetado produzido, inventado pra ser usado na pele ele é um antiácido e é pra outra parte do seu corpo e a gente não deve cair nisso de que por que ninguém tá falando sobre isso se é um ótimo anti-oleosidade por que que não fazem um leite de magnésia pra pele exatamente por causa desses motivos ele pode até controlar a oleosidade mas ele vai interromper a função da barreira produtora da sua pele em outros níveis e depois você vai sofrer com essas consequências por muito tempo fico alerta pra você não utilizar leite de magnésia na pele com o intuito de controlar a sua oleosidade de curar a sua acne porque certamente não é isso que vai acontecer a longo prazo toma cuidado com o que você aplica na sua pele que não foi feito pra ser aplicado na pele do rosto e se você tem alguma experiência com esse tipo de coisa com esse tipo de produto conta nos comentários pra gente também eu vou deixar a playlist das perguntas da caixinha aqui talvez eu já tenha respondido a sua dúvida de skincare nesses vídeos muito obrigada por estar aqui deixa seu like se você gostou do vídeo se inscreve se ainda não é inscrito e até o próximo tchau 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 tchau